Música Os parlamentares se reuniram com a finalidade de deliberar sobre indicações do Prêmio Santo Dias em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O deputado Emílio de Souza do PT, presidente da comissão, propôs a quantidade de entidades a receber a honraria. Eu estou propondo que a gente faça dessa vez, com essas indicações, a gente deveria, depois talvez efetivar isso, indicar três vencedores. A gente escolheria entre os indicados três vencedores para fazer a indicação. O patrono da premiação Santo Dias foi um operário e metalúrgico brasileiro, membro da Pastoral Operária de São Paulo, morto em um piquete de greve em 1979. Aqui no parlamento, o deputado Douglas Garcia do PTB falou sobre a associação mão cooperadora e o motivo da decisão. Essa associação é uma associação que cuida de crianças e adolescentes que moram no extremo sul da cidade de São Paulo, no bairro do Marcilac Parilheiros Colônia. É um bairro onde as pessoas têm um desenvolvimento econômico bem aquém do resto da capital paulistana, onde, infelizmente, saneamento básico está numa situação caótica. Eu já cheguei a ver pontos ali horrorosos de situação de infraestrutura não atendidas pelo Estado. Os pontos de ônibus onde as pessoas têm que esperar, até mesmo naquela região, não tem sequer cobertura. E aquela associação, ela faz o papel de trazer a essas crianças atividades sócio-educativas e também cursos profissionalizantes na área. A deputada Erika Malunguinho do PSOL indicou a coalizão negra por direitos e explicou o trabalho realizado pela ONG. A coalizão atua avidamente na defesa da população negra, do povo periférico, da população quilombola, denunciando o racismo estrutural, as desigualdades e, para além dessa articulação com essas outras organizações, essa experiência e essas discussões, elas são distribuídas, elas são compartilhadas, elas são ramificadas em diversos territórios do país. A deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, lembrou o nome do doutor Júlio César Bueno e contou sobre a trajetória e importância do seu trabalho. O escritório Pinheiro Neto, que é um dos maiores escritórios da América Latina de advocacia, e que todo mundo sabe que é um escritório extremamente conservador e elitista, ele conseguiu fundar dentro do Pinheiro Neto uma área, uma coordenação de comissão de diversidade e inclusão. Ele foi quem, com muito tato, com muita sensibilidade, conseguiu colocar e difundir essa ideia dentro de um escritório com essas características. O deputado Emílio de Souza finalizou o encontro lembrando que a entrega do Prêmio Santo Dia será no dia 10 de dezembro, às 20h. Tchau, tchau, tchau.